Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Hoje é dia de uma batalha bacana, rapaziada. Uma batalha aí de um cara, dos caras dos tops mundiais, né? E aí um cara com tropas novas, já com as tropas atualizadas, as tropas bacanas, aquelas muito difíceis de encontrar, tropas lendárias. Ele tem o mago, tem a princesa, tem aquela tropa muito forte do esqueleto, do escudo, que o maluco usa o escudão, muito top. E o cara aqui de baixo tem tropas somente, as tropas normais. Quem será que ganha, rapaziada? É, mano, vamos ver aí o que vai rolar nesse ataque aqui, ó. O cara ali de cima, o mano de cima ali, o Limon tá utilizando ali o príncipe. O de baixo aqui utilizou já o soldado ali, né, mano? O, o, aquele, é a linha de frente, na verdade, nos ataques, né? Já, olha o mano, cê é louco! Colocou ali o maluco do cavalo, tipo um prince, só que ele tá armado, tá ligado? Tudo na armadura, com um escudo, o escudo dele caiu, ó lá. Tem uma puta numa broca, mano. Essa tropa aí é muito top. Aí o maluco aqui embaixo se defendeu com uma peca, já contra-atacou e já tá lá em cima batendo com a peca, moleque. Já quase que conseguiu dar dano na tropa lá na, no, na torre lá de cima. Ele solta um baby dragon pra se defender aqui dos, dos goblins lanceiros. Já o baby dragon já entrou lá por cima, lá, ó. Já foi na torre do maluco. As princesas ali que atacam de longe aquelas flechas com fogo. E ele já meteu um príncipe também. Aí o maluco conseguiu se defender aqui de novo, ó, com o cavaleiro. Com o cavaleiro. E aí, na sequência, ele já logo, já logo coloca o malandro ali, ó. Cê é louco? Das trevas, moleque! E aí ele se protege com os minions, com os servos, né, mano? Ele já contra-ataca. E os servos no contra-ataque atacam bastante, eles batem bastante, mano. Eu curto demais atacar com os servos no contra-ataque, é muito bom, mano. Se o cara tiver sem elixir, cara, é batata que cê vai dar muito dano na, na torre do maluco. Então, isso daí é bom. Ó, os dois se estudando, ninguém manda nada. Aí o cara aqui de baixo já mete aquele barril com goblins. Isso ajuda, cara. Tira uns 200 fácil ali de cima, hein? E aí o maluco lá de cima joga goblins. Jogando goblins. E aí o baby dragon aqui do maluco de baixo já matou e já vai no contra-ataque. O cara de cima coloca a princesa novamente e mais um gigante. Aí o baby dragon vai no gigante. Enquanto isso, ele joga... Olha o contra-ataque do maluco. Colocou o príncipe e o maluco das armaduras. Já meteu um, já destruiu uma torre. E agora? Será que ele ganha, então? Só que do lado direito ali, ó. Olha o maluco no contra-ataque lá pegando tuco. P.E.K.K.A. Destruindo tudo, malandro. Aí o cara no desespero soltou o mago de gelo, mano. Só que não deu jeito. 1x1 no placar. Mago de gelo aí vindo, correndo aí junto com o gigante. Mas lá do lado esquerdo, moleque. Baby dragon mais servos. Igual a destruição, mano. Igual a destruição, mano. Aqui do lado direito, o cara conseguiu se proteger ainda. E lá na esquerda, moleque. Lá na esquerda o negócio ficou bonito. E ele conseguiu meter um 2x1 lindo. Faltando um segundo pra acabar. Resultado? As tropas antigas ganharam das tropas novas, moleque. É isso daí. Se inscreve no canal pra não perder mais nada. Deixe seu like. É nóis. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho